Eu Vim aqui pra lhe dizer Eu Vim aqui pra lhe dizer Que eles agora estão Numa relax Numa tranquila Numa boa Numa relax Numa tranquila Numa boa Lendo os livros Da cultura racional Lendo os livros Da cultura racional Guiné-Bissau, Moçambique e Angola Guiné-Bissau, Moçambique e Angola Eu Vim aqui pra lhe dizer Eu Vim aqui pra lhe dizer Que eles agora estão Numa relax Numa tranquila Numa boa Numa relax Numa tranquila Numa boa Lendo os livros Lendo os livros Da cultura racional Lendo os livros E a cultura racional E a cultura racional Guiné-Bissau, Moçambique e Angola Gine-Bissau, Moçambique e Angola Gine-Bissau, Moçambique e Angola Numa relax Numa relax Numa tranquila Numa boa Gine-Bissau, Moçambique e Angola Gine-Bissau, Moçambique e Angola Gine-Bissau, Moçambique e Angola E eles agora estão Numa relax, numa tranquila, numa boa Numa relax, numa tranquila, numa boa Lendo os livros Da cultura racional Lendo os livros Da cultura racional Guiné-Bissau, Moçambique e Angola Guiné-Bissau, Moçambique e Angola Eu Vim aqui pra lhe dizer Vim aqui pra lhe dizer Eles agora estão Numa relax, numa tranquila, numa boa Numa relax, numa tranquila, numa boa Lendo os livros Da cultura racional Lendo os livros Da cultura racional Guiné-Bissau, Moçambique e Angola Guiné-Bissau, Moçambique e Angola Numa relax, numa tranquila, numa boa Guiné-Bissau, Moçambique e Angola Numa relax, numa tranquila, numa boa E neve-bissau, Moçambique e Angola Numa relax, numa tranquila, numa boa E neve-bissau, Moçambique e Angola Numa relax, numa tranquila, numa boa E neve-bissau, Moçambique e Angola